Dessa vez, o jogo não foi entre adversários. A bola rolou no Hospital Araújo Jorge, com os mascotes e representantes dos três principais clubes goianos. Todos juntos, em prol dessa galerinha que enfrenta o câncer. Só quem está aqui presencialmente no hospital sabe da importância de doações para esse projeto, para que as famílias não fiquem desamparadas e possam ajudar de alguma forma nessa luta, que é uma luta pela vida, é uma luta pela saúde. Todos nós saímos de casa todos os dias em busca de um propósito, lutando por alguma coisa, lutando por algum ideal. E no caso dessas famílias, dessas crianças, é pela saúde restaurada, seja restaurada completamente. No caso delas, é pela vida. E a gente tem essa consciência que a gente precisa ajudar. Os craques do mundo do futebol participaram de mais uma edição da campanha contra o câncer infantil promovida pela Polícia Rodoviária Federal. A gente tenta trazer para essas crianças uma parte sentimental, para trazer as esperanças, os sonhos dela. E eu gostaria de agradecer aos gestores, aos presidentes dos clubes de futebol, os jogadores presentes conosco, os mascotes trazendo alegria para a criançada. Então é uma campanha que a gente tem que trazer essa parte emocional, para dar força para as crianças e também para reverberar na sociedade, para que a gente consiga doações, para que elas passem de uma forma mais confortável pelo tratamento. E pensa numa turminha que até esqueceu que estava no hospital. Eu achei legal, porque eles divertiram as crianças. Porque é demais? Muito. Eu joguei bola bem ali. É? Você gostou? Sim. Por que você gostou? Porque tinha um monte de gente brincando comigo. Um respiro também para as famílias que vivem a luta junto com os pequenos. As crianças, não só as crianças, mas as mães também passam por grandes lutas. Então quando as crianças têm esse contato com os policiais, com os jogadores, que muitos têm sonhos, então o que acontece? É uma causa espetacular e as crianças ficam nessa agitação, eles amam e tudo isso. Inverte eles, porque eles ficam aqui dentro e ficam muito tristes, sofrem demais. A intenção da campanha da Polícia Rodoviária Federal é arrecadar equipamentos para a unidade e medicamentos que aliviam os efeitos colaterais pós-quimioterapia. Entre os medicamentos estão cloridrato de ondancetrona, fluconazol, itraconazol e aciclovir. Essas doações devem ser entregues em algum posto da Polícia Rodoviária Federal, espalhados pelo Estado. Só este ano, o Hospital Araújo Jorge já atendeu mais de 4.700 crianças, uma média de 400 por mês. É a única instituição do Centro-Oeste com pediatria oncológica integral. Além de participar dessas ações da Polícia Rodoviária Federal, você também pode doar aqui, diretamente no hospital. Tem exames que o SUS ainda não está na tabela do SUS, que a gente tem muito progresso em tratamento e precisa, às vezes, de alguns exames. Então, essas doações ajudam nisso, ajudam a melhorar a parte física, a dar dignidade para essas crianças se tratarem melhor. Eu acho isso. Então, toda a ação de medicamento oral que o SUS não paga, que a gente dá para as famílias. As famílias ficam muito esfoliadas com esse tratamento. Vêm quase toda semana. Então, é muito difícil. É uma corrente de solidariedade para que esses pequenos, que ainda estão descobrindo a vida, possam ser o que quiserem no futuro. Jogar doutibola. Já está treinando? Já. Você quer ser o que quando crescer? Doutora. Doutora? Doutora de animal ou de gente? Animal. Gosto de animal.